Bom dia, galerinha! Tudo bem? Quem tá falando aqui é o tio Verônico. Hoje nós vamos fazer origami, origami de casinhas, ok? Olha só, tem dois modelos de casinha. Temos uma maior e uma outra menor, certo? Essa menor aqui eu deixei lá no fundo e para dar uma ideia de perspectiva, de profundidade, tudo bem? Vamos ver o passo a passo como fazê-las? Primeiro nós vamos iniciar por essa maior, ok? Então o que que eu vou fazer primeiro? Vou pegar uma folha sulfite, vou dobrar o meio, pontinha com pontinha, tá aqui, olha, certo? Pontinha com pontinha. Você pode cortar com a tesoura, com ponta, pode pedir para o papai, para a mamãe cortar para vocês, certo? Vou cortar o meio. Muito bem. Se você achou que não ficou bom o corte, você pode vir aqui, ó, vamos lá. Deorar, tá bem? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou dobrar, também nessa parte de cima aqui, eu vou deixar ela paralela à lateral. Então eu vou fazer isso. Vou botar ela aqui, ó, a pontinha encadei para um... Vou trazer essa folha até encostar aqui, ó, na lateral. Encostou, puxei. Olha, aqui já vira uma casinha. Olha que telhado diferente. Triângulo, ok? A parte de baixo ficou um retângulo. Agora eu vou pegar essa pontinha, eu vou juntar com essa outra pontinha aqui, ó. Vou fazer isso, ó. Pontinha com a pontinha. Tem pontinha. Cortar. Olha só, a casinha pode ser assim também. Ela pode ser um retângulo, mas olha que diferente aqui, ó. Ih, ela é um trapézio. E pra fazer, tá? Eu fiz isso daqui. Se eu quiser deixar a casinha assim, eu posso deixar. Se eu peguei a pontinha daqui, coloquei até essa linha aqui, eu levei pra lá. Pronto. Deu certo até a pontinha? A pontinha aqui? Ok. Vou virar ao contrário. Olha. Já virou pra trás. Ó. Ela tá escondida lá, ó. Certo? Olha a primeira casinha. Tudo bem? Muito bem. Vou apertar. Vou virar ela e passar aqui atrás também. Certo? Olha. Fiz minha primeira casinha. Tudo bem? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer os detalhezinhos nela. Então, você pode fazer o telhado do jeito que você quiser. Desenha de lápis primeiro. Eu vou desenhar de canetinha pra vocês enxergarm melhor. Vou fazer aqui uma florida. Abaixo da janela. Não tenha pressa, hein? Vou fazer aqui. Vou fazer uma porta patente em volta. Passa. Agora, vou colocar o telhadinho. Vou colocar o telhadinho pra cá, ó. A linha tá internada aqui. Chegando pra cá, limpindo pro outro lado, ó. Aí, eu faço assim, ó. Faço uma linha curva, pulo um. Minha curva, pulo um. Minha curva, pulo um. Faço uma linha curva. Essa linha aqui. Faço outra aqui. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Nesse meio aqui, ó. Essa linha que eu passei nada. Nesse meio, eu faço um também, ó. Pulo um aqui. Pulo um, faço um aqui. Ok? Aí, fiz o telhadinho da minha casinha. Muito bem. Vamos fazer agora a segunda casinha. Essa primeira tá feita. O que você vai fazer agora? Pinta ela. Ah, posso fazer florzinha aqui? Pode fazer. Pode ficar à vontade pra criar ela. Fica bem bonito. Posso colocar uns tijolinhos aqui assim? Pode. Fica bem bonito. Na minha casinha, eu coloquei tijolinhos também. Olha aqui. Certo? Coloquei tijolinhos aqui e coloquei tijolinhos aqui. Ok? Bom, agora eu vou pegar o pedaço que sobrou da minha folha, né? Sobrou a metade das minhas folhas. Eu vou dobrar ela assim de novo, ó. Mesma dobra que eu fiz na primeira também, ó. Só que agora, vou pegar a tesoura, vou cortar fora esse retângulo. Só vai ficar o triângulo. O triângulo tem três lados. Cortando. Muito bem. Tirei um retângulo. Certo? Esse aqui eu não vou usar agora. Posso usar pra fazer mais casinhas. Vou usar agora esse quadril. Um quadrado. Olha que bacana. O triângulo tirou um quadrado aberto, ó. Certo? Vou dobrar ele agora ao meio. Um pontinho. Certo? Vou abrir ele agora. Vem. Eu venho. Vou fazer de baixo pra vocês enxergarem a dobra. Não é pra fazer. Só pra vocês enxergarem melhor. Olha. Com essa dobra aqui. Eu vou pegar essa ponta e vou pôr ela pra cá assim, ó. Essa lateralzinha. Tá vendo, ó. Tá dobrada aqui. Vou pegar essa lateral e vou deixar ela paralela a essa dobra. Olha só. Vendo o que eu faço, ó. Pronto. Olha que legal. Agora eu vou fazer o que? Essa parte de cima eu vou fazer paralela a parte de baixo também. Olha. Dobra de baixo aqui, ó. Pode até passar um pouquinho se vocês querem. Pra casinha. Só que aqui eu vou fazer uma dobrinha aqui. Vou pegar essa parte, vou dobrar ela, essa lateral, vou dobrar ela aqui também, ó. Certo? Só que pra não deixar ela aqui na frente, eu vou virar ela pra trás lá, ó. Tá escondido, ó. Olha como tá ficando bacana. Vou pegar a bola. Vou passar a nossa pontinha. Colar. Vou passar aqui. Vou colar também. Muito bem. Agora eu posso fazer a janelinha, as portinhas, o que eu quiser. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer inclinado. A gente tá inclinado aqui, eu vou fazer inclinado. Tá ligado. Tudo bem? Aí eu vou fazer o que aqui, ó. Aquelas linhas ali. Faço curva, outra linha curva. Pulo um, curva, outra linha curva aqui embaixo. Esse aqui do meio, eu coloco como se fosse no meio dessas duas, ó. Aqui eu vou colocar. Eu posso colocar na janela, colocar uma garagem, eu posso fazer o que quiser. Aí eu posso juntar essa casa com essa? Pode. Vamos colocar essa daqui, ó. Desse jeito. E aqui fazer uma garagem? Pode. Então ele fica à vontade, ok? Então eu vou fazer aqui uma janela. Essa janela eu vou fazer o que? Uma cortina. Grande. Estou fazendo, Canete. Pra vocês enxergarem melhor, tá? Desenha de lápis primeiro. Depois você desenha. Depois de desenhar, você pode passar canetinha. Tudo bem? Tudo bem? Bom. Então nós temos duas casas. Aquelas ficaram do mesmo tamanho. Por quê? Porque eu usei metade da folha pra cada uma. Se você quiser fazer uma outra casa menor, você pode fazer isso daqui, ó. Fazer um outro pedacinho. Dobrar de novo. Ou... Você pode pegar aquela metade da folha. Quando você tirou a primeira casinha. Se você quiser aqui. Você pode dobrar de novo ao meio aqui. Olha aqui. Certo? Sobrei ao meio. Aquela metade da folha. Eu posso tirar o quadrado da minha casinha. Essa parte menor. Olha só. Porque quando eu for fazer ela agora, ó. Ó. Tá bom. Dobrei. Vou dobrar agora. Um pouquinho. Aqui eu venho dobrar pra cá. Qual a outra? Essa aqui aqui. Agora eu fiz uma casinha menor. Tá vendo? Olha o tamanho dessa. Certo? Olha só. Olha a outra. É bem menor. Olha essa outra aqui que é igualzinho. Só é maior. Certo? Olha o tamanho dela. E essa pequenininha aqui. Que bacana. Você quando for fazer a composição. Tá? Quando você for fazer a sua composição. Que nem eu fiz aqui, ó. Aí você vai pegar uma outra folha. Tá? E você vai colar as suas casinhas. Certo? Você vai colar as suas casinhas. preencher o seu cenário. Tudo bem? Galerinha. Espero que tenha gostado. Até semana que vem. Se Deus quiser. Fique com Deus. Bye.